Música Welcome to another episode of the John DeSantos Blog. Si blood, put me in your own blood. Música Lips of Eglinton, who put on the railing down. Lips of Brickson, they live here for fine Smith and Weston. Si style, big style. Música On Yuzico Avenue, they just can't keep good. So much got shot, some cripple, some can't do. Música Shout out to Reggae Fest, y'all. Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?